A Sharks foi substituída pela TK, a Sharks não vai jogar? Ué, por que? Aonde saiu isso daí? Ué, velho. Eu tava cheio, até ontem na Gare TV tava... Até hoje eu acho mais cedo também. É, tava Sharks, velho. Até agora tá Sharks. Pendeu a vaga? Problema com o voo? Blast comprou a passagem... Não, mas aí a Blast tem que resolver, velho. Os terroristas ganham. Ué... Inclusive agora tá Sharks ainda. Tá Sharks? Não, tem que resolver, você tá louco? Pô, a Sharks pegou a vaga aqui da América do Sul? Tem que ser um time da América do Sul, porra. Leva a Imperial, porra. É, não é? Ó, o NKT assinou o...